Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou A amor eu sei que eu tomo por conta Até que ela se saiu do meu dia Muito pouco, muito tarde para dizer que eu sou eu Porque ela não está chorando mais Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que houve alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lying any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I'll be so through If I knew then what I would have Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things out somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.